Aqui quem fala é o Milton Leite, ao meu lado temos um cara que conhece muito bem os atalhos do campo e que será o nosso comentarista nesta partida, não é mesmo, Mauro Betinho? Olha, eu não sou jardineiro, mas a gente tenta aqui de cima entender alguma coisa, mas quem sabe mesmo é quem joga. Quem não sabe, fala com ele, quem sabe é o partido de você, Milton Leite, os caras que vão fazer na verdade. Alô, amigos do futebol, os próximos do atalho do jogo. Quem está, não, a gente tem olhos aí, aquela fã das minhas aqui. Atenho! 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 Eles ficam muito atrás, então tá criatividade pra conseguir a dança. Eles colocaram a bola pra área, mas não tinha ninguém pra aproveitar. Pode seguir, não tem marcação. Ele trata a bola com muito carinho. Bateu pra frente. Bateu pra frente. Opa, foi uma falta claríssima. Olha aí a sorte que levou o goleirão. Opa, foi uma falta claríssima. Rafael Carioca está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Pode ser uma boa escapada por aqui. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Foi dali mesmo, lá pra dentro da área perigosa. Ele vem livre, livre pela esquerda. E aí, será que ele vai até a cara do gol? Ninguém vai fazer a falta? De voleio. Essa ele tentou mandar lá pra frente. pra mim, a falta foi bem clara. Olha a bola. Maravilhosa a defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Alguém tem que aparecer pra ajudar. Quase tirou a bola do estádio. Patrick ficou com ela depois do tiro de meta. Que bolaça. Olha a chance. Ele pode marcar. Um passe rasteirinho. Beleza. Meteu por baixo. Foi por baixo. Foi perigoso. Pode ser o caminho pro time. Um ótimo cruzamento. Uma boa conclusão. Não saiu o gol. Mas o caminho, a letra tá dada. Um passe. Um passe. Um passe. Abriu o jogo pela lateral. Gostei. Gostei desse passe. Meteu o bico. Lá pra frente. Vai descendo ali pela direita. Tinha a defesa completamente desarrumada. A sorte é que a bola escapou. Ele não pode se abalar com um erro. Bola pra frente. Mas bem que ele podia ter feito isso lá na casa dele. De longe. Mas chega lá. Errou ali na saída de bola. Acabaram dando sorte. Marcos Rocha fez o lançamento pra frente. Que belo lançamento. Olha que cabeçada. Seria maravilhoso. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre. Mas ele não soube fazer disso um gol. Outro ataque precioso. Os caras jogaram fora. Lucas. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. Está lá na área. A jogada até poderia ter sido boa se tivesse alguém dentro da área, né? Espetáculo de lançamento, hein? Tomou a bola na hora certa. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Olha só de onde ele mandou para a área. Olha que cruzamento está sendo feito. Olha que cruzamento está sendo feito. Donizete. Está com o adversário marcando forte. Bem pertinho. Lucas. A bola acaba batendo na zague. Vai para esse tanteio. Saltou e tocou de cabeça. Que besteira, hein? Que besteira, hein? Aze costava. Que espetáculo de lançamento. Está certo. Está certo pelo chão. Difícil da defesa. Brato. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Subiu alto e tocou de cabeça. Tocou. Gol. Gol. Ih, rapaz. Este golzinho vai botar fogo no jogo. O cruzamento foi excelente. Ele aproveitou. Gol aberto. Técnica força. Belo gol de cabeça. O Atlético Mineiro saiu na frente. A resenha no vestiário valeu. O time voltou com tudo e já fez um a zero. Lucas está brigando para se impor por ali. Ele é muito persistente. Com o craque não se brinca. Por enquanto está dando certo essa marcação em cima dele. Não dando espaço para pensar, para jogar, para respirar, para fazer nada. Uma defesa sensacional. Mandou de longe para a área. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Colocou a bola na frente. Vai passar voando ali pela direita. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Segura o goleiro. Eles estão a fim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito, né? É tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo. O cara, às vezes, fica meio perdido. Não sabe quem marcar. Não marca nada. Não marca a bola. Não marca o adversário. E aí vai marcar bobeira só. Prato. A bola fica ali pela esquerda. Quem é que vai pegar a bola agora? Muito bom. Ele recuperou a bola com categoria. O tiro de meta foi um presentão, hein? Chegou para isolar a bola que estava passeando ali pela defesa. Lucas. O Atlético Mineiro vai tentar se proteger um pouquinho mais dos lançamentos para a área, compactando mais o sistema defensivo. Pelo jeito, a retranca vai pegar. É. Uma coisa é você compactar o time, marcar direitinho. Outra coisa é recuar muito o time, abdicar do contra-golpe. Isso que pode acontecer em qualquer tempo do jogo. Lucas. Para quem nunca tinha visto um jogador com marcação especial. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Ih! Não deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Rafael. Ele deu um chute forte para frente. Ele deu um chute forte para frente. Prato. Lava ela pela lateral. O time vai colocar um novo jogador em campo. Com sangue novo, vai tentar melhorar a equipe. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. ... Rafael Carioca. Que belo lançamento. Teremos arremesso lateral. Lá vem ela, vai arriscar E acaba arrumando a casa ali atrás Luan Fez o passe por entre os zagueiros Luan Correu, correu e não conseguiu realizar nada Ele se manda ali pela esquerda, vamos ver Mandou a bola para a área Vai mandar uma colada dali Ele tira a bola de qualquer maneira dali Que bolaça O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar Passou muito bem pelo alto Ergue o braço, o árbitro termina a partida Eles vacilaram e acabaram perdendo o jogo por 1x0 Fizeram um bom primeiro tempo, não fizeram um mau segundo tempo Mas levaram o gol da derrota na segunda etapa E assim nós terminamos a transmissão desta noite Muito obrigado Mauro Tchau 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 Tchau